Níveis. Diferentemente do que ocorre nos vegetais, onde a coloração da aura se apresenta de certo modo constante, ou nos animais irracionais, onde sua coloração se altera de acordo com as condições de saúde, os estados de calma ou de irritação, de boa ou de má nutrição, entre outros, a aura humana apresenta mais detalhados níveis de cores e densidades, exatamente por conta de que o ser humano tem emoções, pensa, raciocina, tem afetividade, tem momentos de agressividade, de revolta, de ódio, de sentimento, de apreço e de amor ao próximo. Tudo isso é expressado na aura através das colorações. Não adianta que aqui no mundo físico pode ser o médium mais desenvolvido, não consegue perceber com a sutileza que isto exige. Não consegue. Somente espíritos do astral superior conseguem definir essas colorações. Porque é o seguinte, imaginem esse azul aqui da cadeira, ele, desse jeito, tem uma representação, mas se ele tiver essa tonalidade e um pouquinho mais aponta um outro tipo de tonalidade, já representa uma outra dimensão, uma outra expressão. É uma infinidade de cores, porque infinitas são as possibilidades dos seres humanos. Se qualquer um dos senhores, só por curiosidade, entrar no Google e puxar a relação dos sentimentos, os senhores verão ali cerca de 400 a 500 sentimentos. E cada sentimento é expressado, é manifestado de uma forma. O sentimento de egoísmo, por exemplo. O egoísmo por si só abarca quantas situações? Existem os mais egoístas, os que são egoístas só de vez em quando, o mais ou menos, o que é extremamente radical e por aí vai. Então vejam que tudo isso tem uma tonalidade na aura, tudo isso vai representar, isso vai mostrar uma faceta da história de cada um. É impossível aqui no mundo físico se delinear de forma muito pormenorizada cada uma dessas colorações. Mas os espíritos, não esses que estão aí perturbados. Esses veem o grosso, o espírito desencarnado que está aí. Nós vamos chegar mais à frente para tocar nesse tópico, que é onde eu espero que seja de grande aproveitamento para todos. Esses espíritos do astral inferior, que estão aí perturbados, em situação de confusão mental, eles não conseguem penetrar, mergulhar nessa sutileza completa. Eles podem até ver, mas não identificam. Eles conseguem identificar os sentimentos mais agressivos, mais animalizados, mais instintivos, mais embrutecidos. E esses, não tenham dúvida, são as cores mais escuras, as cores opacas, aquelas cores que transmitem uma certa dificuldade de sutileza e que não transmite de forma alguma pureza. Esses eles conseguem identificar e se encostam, se aproximam e começam a fazer todo tipo de relação mental. Então, é mais ou menos isso o que esse tópico quer expressar. Algum comentário? Pois não, Emy, diga lá. Para a vida fora da matéria, tem o meteoro de Benengó. É, está exposto aqui no museu, né? Ele tem a sua aura. Sim, todos os objetos, todas as coisas têm a sua coloração. E a coloração dele é limpa. É. Não é? É, vibração pura, né? Não é? É, e o animal... O pão de açúcar. Isso. Tem também todo o seu contorno. Contorno. É verdade. É, e eu acho que o animal também, dependendo do ambiente que ele vive, ele tem a visão dele, né? E com esta visão, muitas vezes, ele agride porque ele vê. E você, muitas vezes, a pessoa não está vendo. É, o animal já tem o mesmo problema do vegetal, né? O animal se ressente, por vezes, da saúde, né? O problema de uma doença e tal. Isso já interfere. Então, aquele processo contínuo sofre uma... Como nós, seres humanos. Vamos lá. Boa tarde, Jefferson. Oi, boa tarde. Vamos lá. Já que você falou em objetos, cada objeto tem a sua história, o seu passado. Quando você entra em museus assim, algumas pessoas sensíveis, que têm sensibilidade, elas captam alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouco da psicometria. Dizem que alguns médicos, alguns médiuns, desculpa, conseguem acessar fatos. É, pelo seguinte, o psicômetro, qual é a sensibilidade dele? Imagine que isso aqui tenha sido uma obra. Imagina não, é um fato. Aqui tem coisas que eu escrevi, que o Rafael escreveu, que o Adriano escreveu, que o Gilberto escreveu, que o Joaquim escreveu. Então, aqui está impresso a nossa vibração. A nossa irradiação ao escrever isso aqui está aqui. O psicômetro lê, ele capta formas mentais, emoções que foram empregadas na elaboração daquela obra, entendeu? Então, o trabalho, entre aspas, o trabalho, a capacidade que o médium psicômetro tem é de, não só em museus, em qualquer situação, em qualquer livro, existem relatos da pessoa dizer, neste livro tem este assunto assim, 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 na página tal. O que é isso? Ele tem essa facilidade de captar as formas mentais que foram ali colocadas. E você vê o seguinte, eu estou dizendo que aqui tem coisas que eu escrevi. Eu escrevi e não fiquei olhando muito mais, porque eu nem tenho tempo para isso, mas agora revivendo algumas coisas, a minha vibração está toda novamente canalizada para a minha obra. Então, a minha vibração, o meu pensamento está aqui. Se tiver um médium aqui, ele vai poder interpretar alguma coisa relacionada a essa minha ligação intelectual, vibratória, com o que aqui foi elaborado. Não é diferente do psicômetro. Ele consegue acessar mentalmente o que inspirou o autor de uma obra. Muitos continuam com as suas formas de pensamentos ali e o médium consegue ver o que ali está escrito no sentido de traduzir conteúdos, colocar explicações. O museu é um ambiente onde existem muitas formas de pensamentos. porque cada peça, cada artefato que ali está tem a sua construção, a sua idealização. E quando uma pessoa idealiza, o que ela está fazendo? Ela está pensando. O seu pensamento moldou aquela construção. Tamanha intensidade não foi dissolvida. Um exemplo, um pintor daquele quadro do Luís Tomás, pintou a obra e teve consigo guardado por um bom tempo toda a história da ideia de como ele desenvolveu. Aquilo não se dissolve. Aquilo está ali. Aquilo está intacto, presente. Então, um médium chega e consegue interpretar alguma coisa do autor que ficou aprisionado, vinculado. Por quê? Quando nós criamos uma forma pensamento, ela age aonde? Na matéria fluídica. Nossas obras falam. A matéria é campo de manifestação da força. Então, veja, pensou, criou uma forma, intensificou esse pensamento, a forma é duradoura. E relacionada a algo, fica. Aquela forma pensamento está lá. Um médium vê a forma pensamento que foi a mola, a construção daquilo ali. Por isso, a sua pergunta é muito apropriada, porque o museu retrata coisas de muito tempo atrás, que já teriam até que ter sido dissolvidas, mas não foram. O espírito construtor de uma determinada obra desencarna, mas a sua lembrança ainda é muito viva. Vocês estão entendendo? Então, aquela impressão está ali ainda. Até que ele consiga romper determinadas barreiras, consiga traçar novas metas. O que nós dizemos sempre aqui? A história do espírito. Existem registros que se remontam a épocas muito longínquas, muito distantes. Não foram desmobilizadas. Estão presentes. Então, por mais antiga que seja a obra, que tenha 200 anos, se o seu autor intelectual ainda está vibratoriamente ligado a ela, o médium vai ter essa condição de perceber, porque tudo é matéria fluídica, tudo é muito plasmável, tudo fica, tudo fica ali, pulsando, tem vida. Mas, claro, só alguns conseguem ver isso. É a obra daquela estrutura, daquele objeto. Tá bom? Música Música Legenda Adriana Zanotto